Rita Baby, você começa assim, olha, pegando tudo, colocando na cesta, porque é barato demais, gente. Aqui dá realmente pra você fazer o enxoval completo do neném. Eu quero começar falando de preço, daquele velho kit já, que tá aqui com o mesmo preço. Com o mesmo preço e a mesma qualidade de sempre. 4R? 4R, ilegítimo, por apenas R$ 90,00 você leva esse lindo kit. Tá, e o porta-retrato é de presente, né? Presente, tem tudo complemento. Que tava ali pra você. Agora eu quero mostrar aqui, olha, marcar coisinhos por quanto? Da Tip Top, R$ 6,99 apenas. R$ 6,99 é pra fazer a festa. R$ 6,99, todos os times, tá, gente? O mesmo preço, tá, macacãozinho de time. Todos os dias, de domingo, domingo, não fecha nunca essa loja. A Rita Baby vendendo barato o ano inteiro pra você. Esse ano vai ser diferente não, né, Cádia? Com certeza, vai ser melhor do que ano passado. Maria Marculina, número 65. No Brasil, o telefone é 6694-8525. Rita Baby, pô pra cá.